Se você quer ter um ano de resultado em até seis semanas e ter o peso que você sempre desejou, fique comigo até o final que eu tenho a solução definitiva, que vai transformar o seu corpo e a sua saúde para sempre. Eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas veja essas pessoas aqui, pessoas comuns que obtiveram resultados extraordinários. Sem passar horas na esteira, sem passar horas na academia, feito um rato de laboratório e sem cortar aquele pãozinho que a gente tanto gosta. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Christian Drummond. Eu sou cardiologista, ecocardiografista, pós-graduado em medicina do esporte e talvez por ter esse currículo você esteja pensando que eu sempre cuidei da minha saúde, que eu sempre preocupei com o meu corpo. Mas não, na verdade eu falhei miseravelmente com ele durante muitos anos, talvez durante décadas. Eu era um obeso, obeso grau 2. Eu vou contar aqui, antes de continuar esse vídeo, eu vou contar alguns detalhes que me faziam sentir muita culpa, muito remorso e até constrangimento. Eu me lembro de uma vez que eu não consegui amarrar meu próprio sapato. Era depois do almoço, eu fui abaixar sentado para amarrar meu sapato e eu não consegui. Eu tive que levantar para pegar um fôlego. Não sei se isso já aconteceu com você. Ou parar de comer arroz, tirar o miolo do pão, comer frango com alface o tempo inteiro, como se fosse um animal comendo ração. E sabe o que isso agregou na minha vida? Nada. Culpa. Frustração, a sensação de derrota, de não conseguir virar o jogo repetidamente. Até que um dia a minha calça 44, eu meço 1,65m, já não me servia mais. E entre comprar uma calça ainda maior ou ter que andar com a calça desabotuada, só presa pelo cinto, eu decidi mudar. E foi então que eu juntei todo o meu conhecimento médico, meu conhecimento prático, depois de errar anos, anos e anos, eu consegui virar o jogo. E isso me trazia um sentimento de culpa, que com certeza você já passou e ainda passa por isso. Quando você firma um compromisso com o seu corpo, com a sua saúde, de repente você falha. Você não resiste àquela tentação. Acaba fugindo da dieta, fugindo do exercício, fugindo do pedal. E tudo isso gera uma culpa por ter falhado com o compromisso que você fez consigo mesmo. Quando você se sente incapaz de mudar a própria situação, é isso que acontece. E eu já senti várias vezes. E só hoje eu queria te dizer uma coisa. Essa culpa não é sua. Sim, é isso mesmo. Essa culpa não é sua. E é simples entender o porquê. Durante toda a sua vida, você foi vítima. Você foi enganado pela indústria do emagrecimento. E talvez você nem saiba disso. São empresas vendendo pílulas mágicas, revistas vendendo promessas fantásticas, empresas farmacêuticas tentando te convencer de que você não é capaz de emagrecer sem eles. Eles querem te oferecer uma ajuda que raramente vai funcionar. E só eles que ganham. Aquela famosa bom pra quem vende. Até mesmo pessoas leigas, vendendo curso, vendendo dieta maluca na internet. Coisas totalmente mirabolantes. Dietas que podem até sobrecarregar alguns dos seus órgãos internos e afetar negativamente o seu metabolismo, algumas das vezes pra sempre. Enfim, se você seguiu um desses caminhos, e certamente seguiu, o resultado é óbvio. Culpa e frustração. Porque esses métodos não funcionam. Você foi vítima deles. E é por isso que a culpa não é sua. Mas hoje eu quero te dar, não só uma esperança, eu quero te dar uma solução. Exatamente isso. É possível sim, emagrecer com saúde, com qualidade de vida. E o melhor de tudo, manter esse emagrecimento para sempre. E foi exatamente assim, emagrecendo e mantendo o meu peso por mais de uma década, que eu criei o programa Emagrecer de Bike. Sim, você só precisa de uma bicicleta e mais nada pra ter o peso desejado. Nesse método, eu coloquei não só o meu conhecimento médico, o meu conhecimento prático de vida, conhecimento da trincheira, técnicas que eu desenvolvi pra mudar a minha vida, o meu peso, a minha saúde e de centenas de milhares de pessoas que já passaram por mim na internet ou no meu consultório. Pessoas que, como você, buscam mais saúde, mais disposição, mais energia e uma vida melhor. E você pode estar se perguntando nesse momento, tá bom, mas como que então funciona esse tal programa Emagrecer de Bike? E é nesse momento que eu vou começar a te falar um pouquinho mais sobre o programa Emagrecer de Bike. Durante seis semanas, você será submetido a estímulos diferentes. Esses estímulos que vão quebrar a rotina do seu corpo, quebrar, na verdade, o seu comportamento maléfico, fazendo o seu corpo e sua mente trabalhar diferente, queimando mais gordura. E a cada semana, essa queima de gordura será mais intensa. E sabe qual é a melhor parte? Você não precisa abrir mão daquele hambúrguer artesanal, daquela pizza com os amigos, ou do churrascão e da feijoada do fim de semana. E se você falhar, provavelmente vai falhar, não tem problema. Eu te mostro que falhar faz parte da jornada do emagrecimento. É disso que você precisa. E não precisa se sentir culpado por isso. Agora eu queria te perguntar, de verdade, quanto você pagaria para ter o seu peso ideal, aquele peso que você desejou? Pensou aí? Agora eu gostaria que você refletisse comigo. Hoje eu cobro R$ 300,00, mais ou menos 30 minutos de consulta no meu consultório. Aqui no programa Emagrecer de Bike, você pagará bem menos por isso. E o melhor de tudo, você terá várias horas do meu conhecimento. Conhecimento que realmente vai transformar o seu corpo e te entregar um ano de resultado em seis semanas. Você tá, poderia pagar academia, nutricionista, personal, Mas isso tudo consumiria, mais ou menos, em torno de seis, até mais, seis mil reais por ano. E você não precisa pagar caro para ter o peso que você quer. Eu poderia até vender o programa Emagrecer de Bike por mais de mil reais, tranquilamente. Mas não é mil reais que você vai pagar. Nem a metade disso. E na verdade, nem um quarto disso. Eu não queria que a barreira financeira fosse um entrave para você vir para o programa Emagrecer de Bike. E é por isso que, hoje, presta bem atenção, entrando hoje, você só pagará 12 prestações de 19 reais e 19 centavos. Menos do que uma pizza brotinho por mês. Aquela mesma famigerada pizza que te faz engordar. E agora eu te pergunto, será que vale a pena pagar esse valor para ter o seu peso ideal? E ainda ganhar alguns anos, talvez décadas de vida? Pois é. E você pode ficar tranquilo. Porque nos primeiros sete dias, você tem uma garantia incondicional. Se você não gostar da minha voz, do meu cabelo, de qualquer coisa, você tem o seu dinheiro de volta, o seu investimento de volta, sem perguntas, sem burocracia, com apenas um clique e a gente continua amigo. Tá tudo bem? Eu entendo. Agora, se você quer ter um ano de resultado em seis semanas, clica nesse botão aqui agora, abaixo desse vídeo e vem para o programa Emagrecer de Bike que vai te garantir quilos a menos e anos de vida a mais. É isso que eu te desejo. Vem cá, para o outro lado. Já estou te esperando.